Estavam doze dentro do bar, todos na mesma situação O vento sopra e as ondas batem contra o barco O medo assola e o mar se agita, tudo em volta é escuridão Pior que qualquer tempestade é não ter Jesus ao lado Mas olha quem tá vindo ali, sob as águas, tá andando Se aproximando, será que é fantasma? Não dá pra ver direito Enquanto os doze se afavoram entre cena com ousadia, Pedro Se for Jesus, vou caminhar sobre o mar, protocolo quebrar Só preciso de uma ordem para avançar E por mim até a natureza eu sei Ele tem poder para mudar Basta ele mandar O sobrenatural eu sei que hoje vou viver Tem coisas que não se explicam, é questão de fé Melhor que asso-se é participar Na direção do mestre eu vou caminhar Eu vou caminhar Mas olha quem tá vindo ali, sob as águas, tá andando Se aproximando, será que é fantasma? Não dá pra ver direito Enquanto os doze se afavoram entre cena com ousadia, Pedro Se for Jesus, vou caminhar sobre o mar, protocolo quebrar Só preciso de uma ordem para avançar E por mim até a natureza eu sei Ele tem poder para mudar Basta ele mandar O sobrenatural eu sei que hoje vou viver Tem coisas que não se explicam, é questão de fé Melhor que assistir é participar Na direção do mestre eu vou caminhar Disseram que Pedro iria afundar Até afundou, mas conseguiu andar Nessa vida é assim, pode acreditar Ou se assistindo, dois andando sobre o mar Essa decisão agora parte de você Ou fica assistindo, ou usa fé e crer Agora é a sua vez Faça o que ninguém jamais fez E a melhor fase da tua vida Viverá Viverá Se for Jesus, vou caminhar sobre o mar, protocolo quebrar Só preciso de uma ordem para avançar E por mim até a natureza eu sei Ele tem poder para mudar Basta ele mandar O sobrenatural eu sei que hoje vou viver Tem coisas que não se explicam, é questão de fé Melhor que assistir é participar Na direção do mestre eu vou caminhar Na direção do mestre eu vou caminhar Na direção do mestre eu vou caminhar